Vocês precisam conhecer essa luminária magnética que eu vou apresentar nesse vídeo hoje para vocês. Eu estou aqui com duas unidades e comprei ela para colocar nesse ambiente aqui, que vou mostrar para vocês logo logo nesse vídeo. Mas antes de começar, eu peço gostei de vocês, pois eu gostei é muito importante. Eu venho postar no vídeo todas as semanas, deixa a sua inscrição, porque isso também é muito importante para mim aqui no canal. E olha, sem mais delongas, vamos para o que interessa, que são essas luminárias aqui magnéticas, isso mesmo. São luminárias produzidas com imã e LED e com material com acabamento que imita uma madeira que deixa ainda muito mais sofisticada para você deixar na sua casa. Principalmente aqueles lugares onde você não tem aquele ponto de energia para colocar aquela luminária bacana, olha só que interessante, que moderna que dá para você utilizar em qualquer lugar, principalmente na cabeceira da cama ou qualquer outro lugar. Bom, minha gente, vamos para o unboxing para a gente conhecer o que vem dentro da caixinha dessas luminárias aqui. Já vou adiantando para vocês que elas são bem lindas, no branco quente, então dá aquele aconchego ainda mais em casa. Eu vou colocar ela nesse ambiente, nessas colunas aqui, porque é onde a gente passa para ir ao banheiro de madrugada, então para não precisar acender as luzes, fica 15 segundos acesa direto. Sem falar também que ela tem um fotossensível, se ela detectar a claridade de fora, principalmente de dia, ela não vai acender, escureceu, ela acende sozinha. Bom, já falei demais, vamos para o que interessa, que é o unboxing e instalação. Essa luminária de indução, ela vem nessa caixinha aqui, uma caixinha toda desenhada, mostrando as funções desse equipamento aqui, mas o que mais importa é a gente verificar o que tem dentro dessa caixinha. Vamos lá. Para abrir ela aqui, basta a gente retirar essa tampinha aqui e puxar. Lembrando que essa parte de baixo aqui, ó, vem o manual de instruções, todo em inglês, vem um cabo USB tipo C, muito legal, né? Então você pode estar utilizando o carregador aí do seu celular para carregar essa luzinha. E o mais interessante é ela agora, ó. Olha só, que bonitinha, imita uma madeira, tá? Não é madeira de verdade, mas imita bastante. Tem essa cor aqui mais escura e tem uma cor um pouco mais clara, mas essa daqui foi a que eu achei mais bonita. Vamos retirar aqui, ó, a fita 3M, dupla face, que é para a gente estar colando em qualquer lugar que a gente quiser. Temos a luzinha magnética, olha só que legal, é uma luzinha produzida com ímã. Essa parte aqui é um ímã, aqui atrás é onde a gente coloca a fita dupla face 3M. E olha só, tá vendo essas partes aqui? É a parte, né, de metal do ímã, ó, onde a gente põe a luminária e ela fica. Você não precisa usar ela assim para cima, você pode colocar ela para baixo também, ó, que ela fica e fica bem legal. Aqui na frente, essa parte preta aqui é a parte do sensor de presença. Esse buraquinho aqui é a parte da fotossensível, a luminosidade do dia, ela vai apagar sozinha. Aqui embaixo, ó, nessa parte de baixo aqui, temos a entrada tipo C para a gente fazer o carregamento. Do lado esquerdo é o botão de ligar, onde ela vai ficar ligada diretamente. E do lado direito é onde está escrito alto, que ela vai ligar automaticamente por sensor de presença. Para a gente ligar, a gente vira aqui, ó, e olha só que bonitinha que ela fica depois de acesa. Ela é muito estilosa, muito bonita, muito moderna. Dá para você colocar aí na cabeceira da sua cama, que você vai conseguir dar um charme aí, né, para o seu ambiente. A gente colocando para cá, ela entra no modo automático. Se eu virar ela para cima, onde tem a luz acesa, ela vai detectar a luz e ela vai apagar, ó. Ó, apagou. Eu tirei ela da luz, ela vai acender. Eu tirei ela da luz, ela vai acender. Então, para a gente colocar na parede, basta a gente pegar essa parte aqui e a fita 3M que vem junto com ela, ó. A gente tira um lado da fita, para a gente fazer a colagem nessa parte redonda aqui, ó. A gente põe bem certinho, ó. E depois, para colocar na parede, que seja, ou qualquer outro lugar na cabeceira da cama, a gente tira essa outra parte e faz a colagem também. Eu vou deixar aqui nesse ponto da coluna, que é onde eu achei mais interessante deixar. E depois que eu colocar essa daqui, eu vou para a outra coluna fazer a mesma medição, né? A mesma altura, para colocar igualzinho na altura da outra coluna lá. Então, o que eu faço? Vou tirar aqui a dupla face da outra ponta e vou colocar esse ímã aqui, ó. Bem centralizado na coluna, ó. Depois de segurado e colado, a gente vem com a parte da luminária, que é o que mais importa. Com a parte do ímã, a gente vem e coloca aqui, ó. E ela fica. E para a gente acender, basta a gente virar o botãozinho dela. Ou, se a gente quiser, a gente pode deixar no modo automático também. Que o modo automático, quando clarear o dia, ela mesmo vai apagar sozinha. E vou colocar a outra luzinha. Muito bonitinha, né? Gostei bastante. E agora a gente vai testar juntos, com elas acesas, para ver como que vai ficar o ambiente depois que acender elas, né? Vai ficar bem chique. É só você tirar, ó. Depois, para colocar de novo, é só você colocar assim. Ou, conforme o ímã, você passa assim, ó. Que ela vai segurar. Vamos acender ela aqui, ó. Olha só que bonitinha. Eu não carreguei, tá, pessoal? Do jeito que ela veio, eu já deixei aqui. Quando ela descarregar, eu pego o carregador do celular e carrego. Vamos acender essa outra aqui, ó. Para ficar bem charmosinha. E olha só que bonitinho que elas ficam acesas, né? Estão tudo apagado. Olha só que legal, que interessante como que ficaram as luzinhas. Como vocês não estão me enxergando nada, eu vou tentar ir o mais rápido possível nessa parte. Eu vou colocar aqui no modo automático, que é o modo de sensor. Eu vou sair de perto delas, mas vocês vão continuar me escutando. Ela vai ficar acesa aqui durante 15 segundos. Acesa. Deixa eu apagar essa luzinha daqui, para ficar mais fácil. Vamos aguardar elas apagarem, para que eu passe ali na frente delas, para ver se elas vão conseguir me detectar e acender automaticamente. Uma delas não está apagando. Depois eu vou verificar o motivo. Então, o sensor dela não está funcionando. É essa daí que está acesa. Mas essa daqui que apagou, ó. Eu passo perto dela. Ela vai detectar o movimento. E vai acender automaticamente. Já essa daqui, mesmo colocando no botãozinho de automática, ela não apagou sozinha. Então, depois eu vou verificar melhor o que pode ter acontecido, se realmente veio com problema ou não. Era para ela apagar. E aí? Gostaram dessas luminárias? Ela é muito bonitinha, né, pessoal? Além de deixar o ambiente muito mais charmoso. Depois eu vou verificar corretamente se essa daqui, o que pode estar acontecendo. Talvez eu precise carregar primeiro. Acredito que não. Pode ter vindo com defeito naquele botãozinho ali de baixo. Qualquer coisa, eu troco. Mas olha só que bonitinho que ficou. Se você gostou desse vídeo, deixa o gostei para poder me ajudar. Mais uma vez pedindo aqui para você. E se você gostou desse conteúdo, deixa a sua inscrição também para poder me ajudar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E eu te vejo em um próximo conteúdo aqui no canal. Tchau!